Você sabia que o Tarzan participou das Olimpíadas? Não sabia? Pois é, então vem comigo que essas são algumas curiosidades sobre as Olimpíadas que você provavelmente não sabia. Olá, galera! E aí? Então, hoje eu vou citar para vocês algumas curiosidades sobre as Olimpíadas. Os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados na cidade de Olimpa, na Grécia. Tudo isso começou no século VIII, antes de Cristo. Isso aconteceu até no século IV d.C., onde o imperador Theodoro proibiu todos os Jogos Pagãos, incluindo as Olimpíadas, que quem não sabe as Olimpíadas são consideradas pagãos, né? Eles eram feitos para os deuses do Olimpo. Depois que proibiu tudo, só 1.500 anos, aproximadamente depois disso, que voltou a ter Jogos Olímpicos. E os primeiros Jogos Olímpicos modernos realizados aconteceram na Grécia. Tudo isso foi no ano de 1896. Pra quem não sabe, na Grécia Antiga, a galera não se preocupava com patrocínio, não se preocupava com nada disso. Muito pelo contrário, eles praticavam todo esporte completamente nus. Sim, era um tanto de cara bombado, pelado. Pois é. Na época, o jogo durava de 5 a 6 meses, ou seja, era tempo pra caramba, cara. É quase meio ano. Foi somente em 1900 que as mulheres foram autorizadas a participar dos Jogos Olímpicos. Ou seja, meio recente, né? Outra curiosidade, você sabia que o Tarzan participou das Olimpíadas? Pois é. Não sei falar o nome dele, mas é Johnny Weiss alguma coisa. Weiss Muller. John Weiss Muller. Artista atleta que interpretou o Tarzan em 12 filmes. Ele conseguiu ganhar 5 medalhas de ouro na natação. Isso tudo aconteceu em 1920. Agora uma história de... Coisa fofa. Durante as Olimpíadas de Berlim, que aconteceu em 1936, dois volteadores japoneses empataram em segundo lugar. E eles não quiseram competir pela medalha novamente. Então o que eles fizeram? Eles dividiram a medalha de prata e bronze em duas medalhas. Partiu ao meio e cada um colou a parte com a outra. E assim eles ficaram com uma medalha metade prata e metade bronze. E foram assim pra casa. Fofinho, né? O volume é uma curiosidade que eu acho que muita gente já sabe, mas é bom ressaltar. A tocha olímpica, ela tem que estar acesa durante todo o evento. Bem, se apagar, ela só pode ser acendida por uma chama subsalente. Ou seja, não deve ser acesa com nenhum isqueiro, nem nada assim, sabe? É coisa séria. Em 2012 foi um marco para as mulheres nas Olimpíadas, porque todos os países... Foi o primeiro ano em que todos os países, tipo, mandaram atletas femininas para competir também. Já haviam mandado antes, né? Alguns países sim, outros não, mas que todos mandaram foi em 2012, foi o primeiro ano. Algumas modalidades das Olimpíadas, inclusive muito interessantes, não fazem mais parte do catálogo de jogos. Algumas, por conta de alguma crueldade aí. Mas eu vou citar só algumas delas. Duelo de pistola, tiro no pombo, sabe matar pombo? É uma das coisas que foram proibidas. O símbolo das Olimpíadas, os quatro anéis. São quatro, né? Não, são cinco. O símbolo das Olimpíadas, os cinco anéis, eles foram desenhados representando todos os continentes do mundo. O símbolo das Olimpíadas apresentam seis cores. Azul, amarelo, preto, vermelho, verde e branco. Essas cores foram escolhidas porque, pelo menos, uma cor delas, todo o país tem, sabe? E a última curiosidade é que, quando teve jogos olímpicos aqui no Brasil, foi os primeiros jogos que aconteceram na América Latina. Então, galera, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, pode dar um joinha aí, que ajuda demais. Esse foi o primeiro vídeo do canal, então, muito obrigado por quem chegou até aqui. Me segue aí, ativa o sininho, comenta e vídeo toda sexta. Falou aí!